Agora que tal entrar no túnel do tempo da Stock Car? O desafio espetacular deste domingo é inédito. Um carro de 1979 vai largar em Interlagos. 40 segundos depois, um carro de 2010 sai também. E aí, quem vai chegar na frente? Vamos conhecer os competidores. Este é o carro de Paulo Gomes, campeão em 1979, primeiro ano da Stock Car. Bem diferente do carro atual, guiado pelo filho dele, Marcos Gomes. Essa é a Stock Car de hoje, um carro especialmente projetado para corridas. Você não vai ver um modelo desse passeando por aí. Mas para chegar a esse nível de profissionalismo, muita coisa mudou. A evolução é impressionante. Além do visual, várias outras diferenças chamam a atenção. O câmbio, as portas. Tinha até quebra-vento. Sem falar no motor. Antes com 280 cavalos. Atingia no final da reta cerca de 200 km por hora. Hoje tem 520 cavalos. E a velocidade chega aos 270 km por hora. A diferença entre os volantes, então... Parece uma nave espacial isso aqui, viu? O volante não tem folga, tem férias aqui. Olha como a vida do mecânico era difícil. Uma pneumática, uma chave de roda em cruz aqui. São nada a nada, 20 parafusos aqui. Uma forca só por roda. Quer dizer, o negócio evoluiu bastante, né, cara? É a modernidade. Direção hidráulica, carro acondicionado, freio não sei o que, direção tudo bonitinho. É uma pilotagem bem mais refinada. Você gostou dos carros? Se eles estivessem à venda, o preço deles também seria bem diferente. Se você prefere esse aqui, modelo 79, ele custaria em torno de 30 mil reais. Agora, se você gosta desse, mais moderno, zero quilômetro, teria de desembolsar bem mais. Em torno de 300 mil reais. E um detalhe, não tem financiamento. 31 anos de história, pai e filho seria o desafio. Mas como o Marquinhos Gomes, do carro azul, do atual estoque, não pode participar porque ele está na competição oficial, o Felipe Giafone vai estar conduzindo o estoque deste ano. E Paulo Gomes, o primeiro campeão da estoque com esse carro opala amarelo que você vê ali do lado direito, agora do lado esquerdo do seu vídeo. Os motores estão ligados. Devido à diferença de performance dos dois carros, o Paulão vai sair. O Paulão tetra campeão da estoque. O primeiro campeão, ele está largando. Ele vai sair com 40 segundos de vantagem. Você vai perceber a diferença. Neste cálculo dos 40 segundos de vantagem, tudo indica que o carro deste ano da estoque A, que chega a 270 no fim desta reta que o Paulão está fazendo agora, da reta principal, esse opala chega a 220. São 31 anos de diferença entre uma máquina e outra. 343 corridas. Olha o S do Senna. E o Paulão contornando. Com o opala, o primeiro campeão, a primeira dupla campeã, né? O primeiro equipamento campeão e o primeiro piloto campeão da estoque A. Ele já está na reta oposta. E agora vai largar o carro estoque deste ano, com o Felipe Giafone, que é um dos construtores do carro deste ano. E larga e larga firme. Será que ele vai alcançar? Será que o opala de Paulo Gomes vai cruzar a linha na frente? A diferença indica que eles dividiriam a chegada. O pega aconteceria exatamente nos últimos metros. Você está curtindo aí os dois. À direita, o opala de 1979. Dirigido pelo Paulão, tetracampeão, o primeiro campeão da estoque. E à esquerda, o Stock Car desse ano, um carro de corrida. É uma bolha com todos os requintes da tecnologia moderna. Veja lá o Paulão, já está no misto. Já foi lá para o Laranjinha, para o Pinheirinho. E daqui a pouco ele vai fazer a descida e vai para a junção. Enquanto você está curtindo o estoque deste ano, impressionante a performance. Olha o Paulão aí. E você vê, mais uma vez, o Felipe Giafone. Muito rápido. A diferença de velocidade final, 270 esse carro aí. O estoque deste ano. Para 220 do opala de 1979. Amarelo, vermelho, que fez história no automobilismo brasileiro. E você já tem os dois na mesma imagem. Vai para o mergulho, Paulão. Matando saudade, o tetracampeão Paulo Gomes. E o Felipe Giafone, um dos construtores do carro. E uma família de grandes pilotos da história do automobilismo brasileiro. Aí vem o Felipe acelerando forte. E dá para a gente perceber na imagem a diferença de performance dos dois carros. Observe. E o Paulão já fez o mergulho. Vai para a junção e vai para a subida. Daqui a pouco ele vai ganhar a reta principal. E aí vem o estoque deste ano. Que largou 40 segundos depois. Olha o Paulão. Já vem para a reta principal. Mas olha só nessa imagem a diferença de performance. E o Felipe Giafone vai cruzar na frente. Nesse desafio de 31 anos. Que separam o primeiro carro de Paulo Gomes. O primeiro campeão. O Opala. Que começou a traçar essa belíssima história da principal categoria do automobilismo brasileiro. Para o carro deste ano. E no caso o carro do Marcos Gomes. Filho do Paulão. E lotado pelo Felipe Giafone. Que venceu o desafio aqui no esporte espetacular. Deu para matar a saudade Paulo? Deu, deu. Foi muito legal. Muito legal. Gostei. É dar uma molezinha. Deixar chegar um pouquinho mais perto aqui. Tá aí então. Muito legal esse desafio aí Luiz. E aí E aí E aí